Mais um belo dia nasce nesta linda cidade, no Rio de Janeiro, onde tudo é perfeito, a vida é muito fácil, o futuro é colorido, com um passeio... É claro que não, né? A vida é muito dura, o caminho exige muito, todos vão duvidar de você, vão dizer que você não é capaz, vai ter de enfrentar o sono, o cansaço, a exaustão, a desmotivação, a dúvida e uma série de vilões mega poderosos que estão prontos pra tentar te derrubar. E o que você vai fazer? Vai ser Super Prog. Passar em um concurso público é uma verdadeira missão, que exige grandes poderes e grandes responsabilidades. É uma saga cheia de obstáculos e vilões, os fracassados desistem, os fortes vencem. Eu sou a Fabi Magner. Eu sou a Thais Mendes e hoje a Progressão vai mostrar pra vocês que estudar não precisa ser chato. Chato é ser burro, né? Fala pessoal, agora a gente tá aqui com o nosso Master Coach Edson Alves, que já dá aula aqui no Progressão de História há 18 anos e agora tá ajudando a fortalecer a inteligência emocional dos nossos alunos. Edson, fala pra gente, quais são os maiores vilões de quem é concurseiro? O concurseiro tem como dificuldade, obstáculo, vilões, a insegurança, a ansiedade, a falta de controle emocional. O trabalho de coaching é basicamente a gente trabalhar a inteligência emocional pra ele pegar esses sentimentos, controlar esses sentimentos, administrar pra na hora da prova ele conseguir marcar o xizinho certo, fazer de forma assertiva as questões. Maravilha! E como é que o Super Prog pode vencer esses vilões, Edson? Olha, o aluno que participou dessa iniciativa nossa, o Super Prog, que é muito, muito válido, é muito importante. Ele vai ter dicas de inteligência emocional comigo, sem contar que ele vai ter os bizus com os professores das áreas das matérias, matemática, código de trânsito ou de outras áreas, enfermagem. Independente da turma, o Super Prog, ele é fundamental pra você que tá numa preparação, pra fortalecer a tua autoestima, te elevar ali, em termos de coragem, né, diminuir a ansiedade. Show de bola! Muito obrigada, mestre Edson! Eu que agradeço! Você sabe o quanto esses sentimentos já te atrapalharam e você não vai permitir de novo que o medo, que a ansiedade, que a falta de coragem, que a indecisão, te atrapalham. E aí, eu quero que vocês percebam agora, ou sintam, na verdade, o poder que vocês têm nas mãos. A maçã dessa folha. E quando estiver amassando, entenda que você está amassando medo, entenda que você está amassando a falta de coragem, entenda que você está amassando a ansiedade. E eu quero que vocês sintam esse poder e essa autoridade que vocês têm sobre os próprios sentimentos, sobre as próprias sensações. Então, você agora é que conduz as suas emoções. Nós estamos aqui agora com a professora Castanheira, que é professora de língua portuguesa e redação aqui do Progressão. E a gente tem duas perguntinhas para a senhora, né? Primeiro, qual é o maior vilão da sua disciplina? Bom, eu sou a Bate Castanha, tá, gente? E, ó, eu queria dizer que o maior vilão de língua portuguesa, literatura ou redação é o cara achar que já sabe. Você pode ver que em qualquer fila de banco, se você parar, alguém vai tentar te dar uma receitinha de como fazer a questão, como fazer uma redação, porque todo mundo acha que já sabe. Boa! Realmente, todo mundo acaba achando que sabe um pouquinho, né? E se enrola. E como um super prog pode vencê-lo? Bom, um super prog, ele escuta o seu mestre, né? Ele, ao invés de escutar, de repente, alunos já mais antigos, ou então, assim, aquele cara que está fora daqui, só com a negatividade, mas a gente escutar o nosso professor, porque o nosso professor tem um interesse maior ainda da gente passar. Então, nós temos um interesse na tua aprovação muito maior do que você mesmo, tá? Para o nosso bem-estar, a nossa autoestima, nós somos caçadores de aprovação. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Tchau, gente. Agora vamos ficar de pé, então vamos esconder que depois a gente não vai conseguir pegar. Já está com sono, então vamos ficar de lado. Quem somos nós? Nós estudamos Progressão Nós podemos Tudo Podemos Tudo Podemos Tudo Agora estamos com o professor Neposiano, que é professor de matemática aqui, nosso mestre de progressão. Calma. Nós vamos perguntar para o senhor qual é o maior vilão da sua disciplina. Eu respondi brincando para ela que o maior vilão da matemática é a matemática. Eles têm medo da matemática. Eu nunca vi igual. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Garotinho, não pode ter medo. Matemática, se você vai fazer um concurso, você tem que estudar de manhã, de tarde e de noite. E de vez em quando tem alguns pesadelos com a matemática. Você acorda, cai na realidade e estuda novamente. É o que tem que fazer, garotinho. Não tem para onde fugir. Tem que estudar matemática. Sempre estudando. Sempre estudando. Isso aí. Muito obrigada pela entrevista, professor. Super Prog! Olha só, vou contar para vocês qual é o elemento X do nosso superparo. Vem, tá rapidinho. Sério. Olha isso. São 5 e 16. Sábado, dia 20 de abril. No meio de um feriadão. E olha só, quanta gente tem nessa sala. Pessoal, agora a gente está aqui com a Michele Lopes. Ela que é representante da coordenação pedagógica aqui da rede Progressão Educação. E ela vai falar um pouquinho para a gente da importância de eventos lúdicos como esse, o Super Prog. Michele, conta para a gente o que é o Super Prog. Então, Thaís, o Super Prog é um programa, na realidade, um evento que o curso Progressão está fazendo. Para ajudar os nossos alunos, para que eles consigam fazer uma boa prova. Para que eles consigam compartilhar com os professores as dúvidas deles. E que a gente consiga, então, fazer com que eles estejam mais preparados para as provas deles. Tanto psicologicamente, como na didática. Então, são aulas totalmente elaboradas pelos professores. Bem lúdicas, bem leves, para ajudar eles. Maravilha. Michele, para quem não é Super Prog ainda, o que você tem a dizer? Então, Thaís, o que eu tenho a dizer é que vocês têm que correr. Correr muito atrás, porque vocês vão cruzar com os nossos Super Progas nas provas. E, ó, vai ser bem difícil passar por eles. Então, venham, corram, participem para ficar preparados tanto quanto eles para a sua prova. Manda ver. Falt. Falt. E aí 1 1 1 1 1 1